Vixe, só passou mano, isso é louco, ó o cara aí ó, vai virar aí ó, mais um railinho aqui, vamos ver Vixe, rabiola de novo mano, não, tá deixando escorrer lá ó, o de trás tá deixando escorrer ó, tá tentando deixar sair ó, isso Aí sim mano, humildade, humildade, rabiola da Descendo lá Vixe Maria, nossa, que tapa foi esse meu, desceu a 200 ali, sei lá em quem, desceu no rosinha lá em cima, no laranjinha lá que tá subindo ó Mas todo mundo tá, deve que olha cara, tá procurando a porta até agora Olha mano, isso é louco Ó, esse daqui, olha a mandada em cima Foi pra esse daqui ó Cadê, olha lá, foi pra esse daqui ó Ó, tem, opa, opa, olha lá Esse aqui, acabou de cortar esse daqui ó Vai parar né mano Não, pode ir, pode ir, eu tô em baixo Ah, quer parar o que mano? Vai abrir tudo Deixa ele ir pra Barueri, ir lá pra aldeia Não, não vai chegar lá, os moedos, tudo ali Abre tudo Olha lá, manda só a cabeça, só a cabeça Aí nós tá aqui, a linha dele vem esticando aqui, eu tô passando Vocês podem desviar dele que vai escapar Ó, a linha desse pipa tá passando aqui, não tá não? Cortou e aparou Cortou e aparou, cortou e aparou Já era Ó, acho que vai tirar da linha ó Tirou? Tirou? Falei? Ó, tirou da linha aqui ó Deixa eu levar não Eu acho que ele que vai querer parar agora, que ele tá voltando aqui ó Eita meu, olha isso aqui mano Nossa mano, olha aquele cruz mano, nossa esse cruz é demais, mano adora pra cruz Tá tendo encontrão aqui mano, acho que o cara desceu na mão ó, ó Desceu na mão e vamos ver quem vai, vamos ver quem vai ó Só a rabiolinha aparecendo ali e o outro tá puxando aqui em cima ó Ó lá ó Ó, continuou puxando, continuou puxando Tá puxando ainda Ah, não foi, não foi Tá na linha de alguém ó Tá na linha do outro lá em cima, a esquerda nossa ó Lá em cima ó, descendo Ó ele descendo, cuidado aí ó, ele vai virar Então Olha aí galera Cortou Cortou Nossa mano Olha a A imagem A imagem A imagem Ixi, vai junto também, quer ver? Muito louco mano, nossa Parou... Ave Maria Foi junto também ó Agora vai dois Falou que vai parar os três Falou que vai parar os três ali ó, vamos ver ó Será que vai parar os três? Ah não Menos um aí pra vocês Ele já tá com um na linha pendurado ó Ó lá ó, um na linha pendurado Aparou Ó o outro descendo lá em cima ó Ah tá Aparou um Aparou um só Ó Olha isso Olha a confusão mesmo Cadê o senhor Anderson? Aparou os dois Aparou os dois Tá na linha ó, tá parou pela linha É então Foi junto mano Ó lá ó, foi junto ó Foi junto mano, olha só Aparou um só Nossa Da hora Top Isso aí É o relão aqui ó Abrindo na direita Pra esquerda E o outro tá abrindo na parte de cima gente Que tá... Mesmo eu dando menos um Não vou mostrar Não consegui mostrar pra vocês Ó lá E abriu Alguém vai vir Alguém vai vir Agora O outro tá aqui ó Ó O outro tá aqui ó Ele já tá abrindo de novo, ó Ele já tá abrindo de novo Ele já tá abrindo de novo É então, papelãozinho né Ó, cortou lá em cima Cortou lá Meu, desculpa aí, tá muito pipa Eu tô ajudando os caras aqui no zelo Cortou lá em cima, lotado Olha só mano Olha meu Muito louco, muito louco Cadê, cadê, cadê aqui Tem que voltar, se não voltar Aí Se não abrir também né Se não abrir, ó Vixe, ficou pendurado Pendurado ali, ó É tudo, Rafa Olha lá no parque lá Ó Mano, que rolo Preso lá, ó Cortou a rabiola Aí, escapou Isso aí Galera Esse aqui tá lotadão, mano Lotadão Acho que quebrou na mão, meu Olha só, lotadão Muito alto e lotado, mano Olha Eles têm uma ideia, ó Olha só, mano Vixe, Maria E vai passar por aqui também Aí, galerinha Estamos aqui na FATEC Aí tá vindo um palotado muito alto, né Falei, tio Antes, né, tia Olha os meninos aqui, ó Tudo correndo atrás Minha mulher do lado não conseguiu pegar E quem pegou? Tio Ale Tio Ale pegou É muita sorte Muita sorte, ó Ó Vamos ver quem que é o bichão aqui Todo mundo procurando E o tio Ale que pega Isso é um milagre da humanidade Olha lá, ó Não sei de quem que é Vamos ver Aí, ó Bonito, hein Bonito quem fez Não tem nome Sim Não tem nome, mas agora o nome é tio Ants É dele agora Valeu, galerinha Fiquem na paz Deixa o seu like lá, e Vem soltar com a gente aqui na FATEC Abrir o X Fala aí, tio Ants Top Só Xão Só Relão Top Encosta com nós Que vocês vão ver que É só felicidade Alegria e harmonia É nóis Tamo junto Família FATEC Tamo junto